O assassinato do pastor Anderson do Carmo completa hoje 10 dias e ainda é um mistério. A polícia aposta agora nas mensagens de celular trocadas entre a família da deputada Flor de Lis para chegar aos envolvidos no crime. Nos mais de 20 celulares apreendidos, os investigadores esperam encontrar informações sobre o relacionamento do pastor Anderson do Carmo com os filhos. Mas ainda faltam os aparelhos dele, do enteado Flávio dos Santos e da deputada Flor de Lis. Um mototaxista foi ouvido na delegacia. Ele transportou uma neta da parlamentar até uma praia de Niterói. A jovem teria jogado um celular no mar. Hoje, a irmã de Anderson, Michele de Souza, também prestou o depoimento. Eu só acho o comportamento perante a família estranho. Doa quem estiver envolvido. Só quero que seja esclarecido. Só o mais rápido possível. As defesas de Flávio dos Santos e Lucas dos Santos, suspeitos do crime, ainda tentam a transferência deles para um presídio. Os advogados também contestam a forma como foi feita a apreensão da arma do crime encontrada no quarto de Flávio. A informação que eu tive, inclusive, dos outros irmãos, foi que eles esvaziaram o imóvel e fizeram a busca e apreensão. Você vê que o policial pega com a mão e passa para outro. Isso daí contamina a prova. A polícia não descarta ouvir os dois filhos de Flor de Lis pela terceira vez e ainda fazer uma nova cariação entre eles até o fim da semana. O encontro poderá esclarecer possíveis contradições e ajudar na investigação. Só depois desses novos depoimentos é que Flávio dos Santos e Lucas dos Santos poderão ser transferidos. A defesa da deputada Flor de Lis informou que desconhece a investigação sobre a neta e espera que o caso seja apurado.